Fala galera, tudo jóia, tranquilo? Mais um vídeo pra vocês, armadilhazinha diferenciada com entalhe, com isca e um parafuso, beleza? Bem simples, o entalhe ali encaixa no gatilho e a isca encaixa no parafuso, travando ali assim a armadilha, beleza? Vamos desarmar aqui pra já começar as explicações, então é isso aí, vou desarmar, explicar cada pecinha, armá-la pra vocês e é isso aí. Lembrando sempre, utilize cabo de aço, camufle muito bem, esconda com folhas, tampe a parte de trás pro animal vim apenas pela frente, quando o animal mexer naquele milho que desfixar aqui, sair do fixo do parafuso, vai acontecer dele ser laçado, beleza? Bem simples, bem eficaz. Mostrar as pecinhas pra vocês aqui, ó, um toquinho enfincado com o parafuso parafusado aí, beleza? Que vai fixar o milho aqui, ele vai ficar preso aqui, um outro toquinho com o entalhe, ó, daí a parte, é, do gatilho que tá com um outro entalhezinho pra fixar aqui, vai encaixar aqui, beleza? E vai ficar preso a armadilha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o gatilho. Aí, ó, certo? Afinei a ponta e introduzi aqui dentro do milho e um entalhezinho aqui, fechou? Deixa eu posicionar aqui pra gente dar arma pra vocês, essa armadilha. Deixa eu ver aqui, deixa eu arrumar aqui o tripé nesse ó, aí, ó. Você vai puxar aqui, ó, puxar o seu gatilho, fixá-lo ali, opa. Tá aí, tá armada, bem simplesão mesmo, eu gosto de trazer armadilhas bem simples, porque em situação de sobrevivência, galera, quanto mais simples a armadilha, é mais fácil de você montar várias, beleza? É claro que ninguém quer se encontrar numa situação dessa, mas caso aconteça, é bom você ter esse tipo de conhecimento, certo? Mas é, no mais é isso, ó, laçadinha simples, passa ali, muito cuidado pra não se machucar, beleza? Pra não desarmar no seu rosto. Deixa assim, na briga, fechou? Armadinha, bem simples mesmo, bem eficaz. Eu gosto de trazer bastante armadilhas boas pra porcos, primeiramente porque a caça do javali é autorizada, só que, galera, eu tava lendo sobre esse assunto, diz que você utilizar armadilha de laço pra javali é ilegal. Então, tomem bastante cuidado, eu não me responsabilizo sobre esse tipo de assunto, o intuito do canal é ensinar pra vocês as armadilhas e o que vocês vão fazer aí não me interessa, certo? Com todo respeito. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e é isso aí, abração e até mais! Você que assistiu até o final do vídeo, meu muito obrigado, comente aí embaixo que eu vou estar te dando um salve no próximo vídeo e é isso aí, esteja preparado, abração, falou!